Presidente Caio, hoje é o dia que gostaríamos aqui de mandar uma mensagem para a Advocacia Estadual e a Advocacia Federal. Estamos no momento, agora ainda, se Deus quiser, de final de pandemia, mas estamos ainda na última pandemia. Pessoal, a gente acaba escutando por muitas vezes, ah, mas cadê a ordem? E quem está na ordem sabe que eu já tive a oportunidade de estar em outra situação como presidente daqui da subseção de Santos. Nessa gestão, o trabalho foi três vezes maior e, infelizmente, a relação com a sociedade, com a advocacia, três vezes menor, por questões de saúde, questões técnicas, sanitárias. Tivemos que nos inovar, tivemos que nos aperfeiçoar, tivemos que modificar o nosso sistema de gestão, mas nem por isso deixamos a peteca cair ou nem por isso deixamos de acreditar na importância da advocacia para a sociedade e para todo o Brasil. Ao AB Federal, no âmbito das prerrogativas e nas questões sanitárias, com algumas ações no Supremo Tribunal Federal, parabéns ao doutor Alexandre Guzú, quando tivemos a autonomia dos estados e municípios nas questões da vacinação, foi o AB que tomou a frente, defendendo toda a população nacional. Algumas questões que envolvem estadual e federal, vou deixar falar para eles. e algumas questões que envolvem aqui a cidade de Santos, o presidente Caio, como uma satisfação e passar para o presidente algumas situações que fizemos aqui na nossa subseção. Aqui eu falo representando os colegas que estão aqui presentes, todos membros de comissões aqui das mais diversas áreas e muitos aqui no modo remoto, assistindo e participando também. Procuramos aqui durante essa gestão não parar, procuramos nos inovar e procuramos fazer algumas situações que a advocacia merecia determinado amparo. Com relação às atividades essenciais da advocacia, conseguimos junto à Prefeitura Municipal de Santos o reconhecimento da advocacia durante o lockdown como atividade essencial e o advogado aqui na cidade de Santos conseguiu, claro, respeitar as condições sanitárias e exercer a sua atividade. Não tivemos que fechar a subseção de Santos com relação à certificação digital, nosso centro de apoio digital. Por nenhum dia o mundo parou, mas a advocacia do estado de São Paulo não parou durante a pandemia. Conseguimos nos reestruturar com as audiências remotas, montamos salas de audiência e aumentamos os escritórios compartilhados aos jovens advogados. Com relação aos advogados, na questão de vulnerabilidade, fomentamos uma campanha aqui local de auxílio aos advogados mais necessitados durante a pandemia. Fizemos uma questão de doação de cestas básicas gratuitas aos advogados que, assim, estavam necessitando naquele momento de pandemia. Tivemos também a oportunidade de tomar o cuidado na parceria com a Caixa de Assistência, nossa farmácia aqui que tanto atende a advocacia não apenas de Santos, mas de toda a região. Entregamos gratuitamente na residência do advogado os remédios para os advogados não terem que se deslocar de casa aqui a nossa subseção. Isso, presidente, isso foi feito com o apoio de todos que estão aqui. A diretoria não faria nada se não fosse o apoio de todos aqui presentes e também no modo remoto. Então, fica aqui algumas pequenas, mas importantes iniciativas que tivemos com relação à gestão 19-2021 dessa diretoria e os membros aqui. Então, uma satisfação do que foi feito, quero passar para a Seccional de São Paulo, que possa servir também, às vezes, até como incentivo a outras subseções, algumas de nossas iniciativas. Chama atenção agora recente pela importância do retorno da atividade presencial do Poder Judiciário. Claro que respeitado as questões sanitárias, a vida e a saúde, não apenas dos funcionários, mas também dos advogados e da sociedade. E a subseção de Santos, sabendo das dificuldades com relação aos quadros e a diminuição do número de funcionários dos fóruns, está fechando uma parceria com alguns juízes e levou já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do trabalho voluntário, onde estudantes do direito no primeiro e segundo ano das faculdades vão fazer estágios nos fóruns gratuitamente, de forma voluntária, mas aperfeiçoando o ensino jurídico e contribuindo, não apenas para uma série de prestação jurisdicional, mas também com seu aperfeiçoamento. Estamos aqui também, de forma pioneira no Estado, lançando agora, essa semana, as inscrições para o Cadoj, nosso convênio de assistência aos mais necessitados. Nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal de Santos, onde as inscrições estão sendo reabertas agora, dia 26, 27, 28, mais uma vez, pela primeira vez, agora de forma gratuita as inscrições, para quê? Para prestar assistência àquela população necessitada e o jovem advogado que tenha também o incentivo ao ingresso no mercado de trabalho, prestando assessoria jurídica e, é claro, de forma remunerada que esse convênio, o advogado recebe pela sua prestação. Ou seja, não quero me alongar, mas são questões pontuais que a gente tem que passar para o nosso presidente, para que se quiser levar as demais subsessões do Estado. A subsessão de Santos está aqui de portas abertas sempre, não apenas a todas as subsessões, mas também, principalmente, para atender o advogado, a advogada e toda a sociedade. E agradecer, se o presidente falar dois pontos importantes, peço licença de falar para o nosso querido conselheiro federal, doutor Alexandre, com relação à nossa subsessão aqui, também mais da metade das nossas composições são das mulheres advogadas. Parabéns a todas as mulheres advogadas que vêm nos ajudando. Uma das primeiras conquistas da nossa gestão foi conseguir aqui, junto aos fóruns da região, a vaga exclusiva que está prevista na legislação, que não tínhamos da vaga advogada gestante no momento de gestação, então, junto aos fóruns, quando for exercer o trabalho. Isso aqui foi uma conquista que nós gostaríamos que fosse levado também a todo o Estado de São Paulo. E não posso deixar de falar também, presidente Caio, até porque é uma questão da transparência com relação à seriedade e compromisso com as anuidades que são pagas por todos nós, todos nós aqui pagamos anuidade, nenhum gestor de ordem tem qualquer tipo de benefício ou isenção. Parabenizar o presidente Caio Augusto, que foi prometido alguns anos atrás, e na gestão 1921 não tivemos, pela primeira vez, aumento sequer na anuidade do advogado, da advogada, com relação aos serviços oferecidos pela BES São Paulo. E aqui conseguimos também, com o repasse da verba que nós recebemos e administramos o dinheiro dessa subseção, mesmo na pandemia, mesmo durante a crise, conseguimos reformar aqui o nosso auditório, o segundo andar inteiro, que agora nós já estamos com o primeiro andar totalmente reformado, o segundo andar totalmente reformado, o terceiro andar estamos em término de obra, no dia 11 de agosto, iremos inaugurar também, ou seja, conseguindo adequar as necessidades dos advogados todo o prédio sede. Conseguimos também a aprovação de um projeto no prédio novo, ali onde está o estacionamento junto ao AB São Paulo, onde vamos unificar as três casas, se Deus quiser, no futuro próximo. E isso, presidente, todo esse trabalho, todas essas conquistas, tivemos o cuidado de colocar sempre todos os gastos no portal da transparência e quem lembrar de quando iniciamos a gestão, pegamos a gestão com caixa de aproximadamente 400 mil reais e atualmente, depois de dois anos e meio de pandemia, com todas as dificuldades, com todos os custos dessas que tivermos de auxílio ao advogado na vulnerabilidade, do auxílio ao advogado na entrega de medicamentos, na condução das nossas salas de apoio ao advogado, na inauguração de salas de audiências aos advogados, às audiências remotas. Estamos atualmente com caixa de 1 milhão e 600 mil reais, praticamente quatro vezes o valor do que pegamos há dois anos atrás. Isso é trabalho de todos aqui presentes, isso é respeito à nossa anuidade, isso é respeito ao dinheiro que não é apenas do advogado, mas de toda a sociedade, porque essa instituição serve a todos. Então fica aqui, né, essa prestação de contas de todos os advogados aqui que estão acompanhando na forma remota, a gestão 1921 da subseção de Santos, a nosso querido presidente Caio Augusto. Passo imediatamente a palavra ao nosso conselheiro federal, doutor Alexandre.